E finalmente teremos os crumas aqui no Wild Rift. E galera, já aproveita e deixa o like agora no comecinho do vídeo. Pra dar aquela super engajada aqui no vídeo. Pra vocês ajudarem bastante o canal. Aproveita e também comenta aqui embaixo. Deixa o comentário aí qualquer coisa. Comenta cruma. Ou melhor ainda, comenta croma rosinha aqui embaixo. Porque né, todo mundo sabe que croma rosinha é o melhor de todos. Então já ajuda bastante também aqui no engajamento do vídeo. E também se vocês quiserem e puderem ajudar o canal financeiramente. Clique em se tornar membro. O nome de vocês vai aparecer no vídeo. Tem também a opção do Valeu Demais. Onde se o comentário fica em destaque. Ou se preferirem, a chave fixa do canal tá aqui na descrição do vídeo. E agradeço demais quem quiser e puder ajudar o canal a continuar crescendo sempre. Ah, e uma coisa. Se tiver aquele botãozinho lá de impulsionar o vídeo. Tenta usar. Vamos ver como é que funciona esse negócio aí. E gente, sim. Pra quem comentou. Pra quem chegou até a falar comigo. A respeito de... Era no dia primeiro que chegam os cromas ou não. Parece que sim. Parece que no dia primeiro. Ou melhor, parece não. Está confirmado, né? Chega de parece. Está confirmado que dia primeiro de agosto. Chegam os cromas. Eles serão habilitados aqui no iDrift. Então, já tô aqui na postagem da Riot. Porque a Riot fez aquela postagem marotinha. Explicando pouca coisa. Mas, pelo menos, explicando que teremos o croma. E... Cara, se eu entendi direito. Esse croma não vai ser no mesmo estilo que você vai lá no OPC e fala assim. Eu quero este croma aqui. Vou pegar o rosinha. Vou pegar o crominha verde neon. Vou pegar o crominha... Esse... Dos 30 azuis que tem. Vou pegar esse azul aqui. Então, não vai ser tipo o do Lee PC. Vai ser tipo o que a gente sempre espera de coisas pro iDrift. Exatamente. Você tá pensando no gacha? É. É. Pelo que eu entendi, é isso. Agora vocês vão me ajudar aqui no comentário. Falando se realmente eu entendi direito. Ou se eu estou viajando demais e o gacha agentou na minha cabeça. Então, vamos lá. Estamos aqui na postagem da Riot. Você ama cromas de skin e se amarra numa boa surpresa? Né? Boa surpresa. Eu tô com o gacha na cabeça. Vamos lá. Então, se ligue no dia 1º de agosto aqui no iDrift. Sintonize a sua próxima atualização intermediária aqui. Nesse joguinho maravilhoso. O jogo é maravilhoso mesmo. Eu gosto bastante do iDrift. Se você não gosta, continua jogando mesmo assim. E aí, gente. Temos as explicações. Pelo menos uma pequena explicação. Com fotos e imagens. Assim, se você não entende o que tá escrito. Você vê que tá... Tem foto. Sistema de orbs e cromas é uma maneira legal de conseguir novos cromas de skins. Sim, porque o único jeito de a gente conseguir um croma de skin atualmente no iDrift. Seria comprando os cromas míticos. Lá da criação hackstack. E você já sabe o que é croma mítico, criação hackstack. Tudo caro, né? Então, aqui. Eu acho que não vai ser nada absurdo. Espero. A gente espera que não seja um valor absurdo. Eu não sei como é que estão os valores aí dos cromas. Ou melhor, das orbs e dos cromas. Mas assim, a gente espera algo aceitável. Só será possível usar um croma se você já tiver a skin. Então, não adianta você ir lá e comprar a orbs achando que vai usar o croma. E, tecnicamente, você tem ali já a skin habilitada por ter comprado o croma. Não. Isso aqui a gente descobriu no League PC que eu caí nessa. Eu falo assim, vou comprar o croma sem ter a skin. Aí, eu tinha o croma. Realmente, eu tinha o croma. Mas eu só iria conseguir usar esse croma se eu tivesse a skin. Então, segue aí. Pega essa parte aqui do vídeo. Já mostra pra quem é seu amigo que tá na dúvida. Então, não. Se você comprar o croma, você não usa a skin. Você só usa o croma se você já tiver comprado a skin. E, continuando aqui nas explicações. Use o Widecores para comprar tickets de orbs de croma. Talvez lembre muito os gachas que a gente já acompanha aí de skins mesmo. E aqui, não sei como é que ficaria o esquema exatamente. Mas, meio que você compra um ticket e troca por uma orb. E daí, na orb, você tenta pegar um entre seis cromas. Então, a gente já tem uma definição aqui de que serão seis cromas no total. Os cromas do Widerift. E, assim. Eu quero o croma rosinha. Então, você tem uma chance em seis de tirar o croma rosinha. Você pode tentar e pegar e falar assim. Ó, vou pegar só um croma e seja o que vier. Ou você pode também levar o pacote completo. Daí, eu acho que o pacote completo de cromas tem aí algum desconto e coisa e tal. Se você comprar ele todo na loja de uma vez só. Se você não quiser comprar o pacote completo, vai, né... Comprando orbs. Só que eu acho que daí, se você comprar seis orbs, talvez seja mais caro de comprar o pacote completo. A gente faz as contas quando chegar tudo na loja, tá, galera? E também, teremos uma coisa que, aparentemente, não estava esperando que isso fosse acontecer. Mas, no League PC tem isso também, tá, galera? Então, temos o embasamento do League PC pra algo assim acontecer. Que é colecionar todos os cromas do sorteio. E também, tente conseguir uma edição especial de croma. Acho que é a edição especial de croma, tá? Acredito que seja isso. Porque, no League PC, principalmente, quando você tem aqueles eventos de passe lá do League PC... Geralmente, na loja, tem ali um croma especial. E esse croma especial, você só pega ele durante aquele período de evento. Eu tenho alguns cromas especiais. Vários deles são, principalmente, dos personagens que eu gosto bastante. Então, tem diversos cromas especiais da Ash. Acho que eu tenho algum da Serafine. Da Zaya, se eu não me engano, eu tenho um croma especial da Guardião Estelar. E tem mais alguns outros perdidinhos por aí. Mas, no League PC, eu pego alguns cromas especiais, sim. Aqui no iDrift, não sei como é que vai funcionar essa parte de croma especial. Se um dos slots aqui é um croma especial ou não. Ou se teremos, daí, o croma especial dividido, meio que a parte. Parece que tá tudo explicado. Mas, ainda assim, deu pra ver que faltam aí algumas explicações. Realmente, a gente vai descobrir alguma coisinha ou outra quando o sistema chegar. Estou interessada, sim, no sistema. Fiquei meio decepcionada com essa parte aqui. Porque, cara, é sério. Se eu quiser comprar um croma, eu vou ter que ficar jogando até esse croma vir. Ou, se não, vou ter que comprar o pacote completo dos cromas. Mesmo que eu queira apenas um croma em específico. Meio esquisito isso aqui. Assim, abre margem para algumas discussões. Não sei se você mandar um ticket para ele e falar assim, eu quero croma tal e bota na minha conta. Se eles colocam esse croma para você através de ticket na sua conta e descontam o valor das white cores lá da sua conta. Ou, se realmente, se você quiser o croma rosa, você vai ter que dar sorte aí no gat do cromas. Cara, gente, momento, assim, momento de jogadora mesmo. Ridículo. Eu não posso nem comprar meu croma em paz. A Riot não deixa. Tudo tem que botar esse gacha no meio. É sério. Não, é sério. Que a gente vai ter o sistema de croma de gacha. Gente, o do League PC é tão mais fácil. O do League PC, assim, custa. Não custa. Copia. Às vezes você olha para o League PC e fala assim, esse é o sistema. Eu vou copiar lindinho. Vai ficar igualzinho. Aí você vai lá na sua lojinha e corrompa o seu crominha. Se eu quiser abrir o League PC agora e comprar um croma agora da Seraphine, eu consigo. E eu consigo escolher qual croma eu quero. Agora no iDrift, eu não vou poder. No iDrift, ou eu compro todos. Ou eu não compro nenhum. Ou eu compro um e seja que qualquer coisa apareça aí. Paia. Achei paia. Enfim. Reclamando o que vocês precisam reclamar. Lembrando, gente. Espera o sistema entrar para a gente ver com certeza como é que vai funcionar. Se teremos a opção ou não aqui no nosso servidor de comprar os cromas separadamente. Ou você vai ficar essa palhaçada mesmo. Essa palhaçada até é divertido quando você não liga. E daí, vai. Se diverte ali no gatiazinho. É divertidinho o gatiazinho, tá? Não vou falar para vocês que não é divertido. Mas para quem não curte, pelo menos deixa a opção aí de você comprar na loja separado. Bonitinho. Enfim. Esperamos no dia 1º. Assim que entrar esse negócio na loja, a gente vai dar uma olhadinha. E se não agradar, aí você vai fazer o quê? Ir lá no site, abrir um ticket e reclamar bastante. Aproveita e reclama também nas redes sociais. Vai lá em alguma postagem do David e fala David, não curti. E é isso, tá? Que a Riot ouviu um pouco aqui a comunidade do iDrift. Então, não custa. Não custa dar uma reclamadinha quando necessário. Então é isso. Se gostaram do vídeo, deixem um like para a gente. Quando a gente se inscreve no canal, acompanhe também as minhas outras redes sociais. O link para elas está aqui na descrição. Obrigada. Até a próxima. E tchau.